Olha, Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, amanheceu hoje, quinta-feira, com 15 bairros alagados. A situação é mais crítica nos bairros Bela Aliança, Canoas, Barragem, Barra do Trombudo, Navegantes Rainha. O nível do Rio Itajaí-Açu baixou meio metro desde a noite de quarta-feira. O município Rio do Sul tem desalojadas 41 famílias, 169 pessoas nos seis abrigos municipais e 560 casas de parentes e amigos que recebem auxílio, alimentação e de kits básicos oferecidos pela Prefeitura de Rio do Sul. A Defesa Civil calcula que o número de pessoas em casas de parentes pode ser até 30% maior, pois muitos não solicitaram ajuda da assistência social. A volta para casa, no entanto, não está autorizada pela Defesa Civil de Rio do Sul antes da próxima terça-feira, com previsão de mais chuva para o final de semana, ao receio de que novas cheias atinjam os bairros. Os moradores podem apenas fazer a limpeza dos cômodos a partir de hoje. O prefeito lá de Rio do Sul, Milton Albus, decretou estado de emergência e solicitou à Defesa Civil do Estado o envio de 600 colchões, cestas básicas, fraldas e kits de limpeza que chegam amanhã, sexta-feira. Como a situação em Rio do Sul está mais tranquila, hoje, às 11 horas da manhã, a comporta da barragem Sul e Tuporanga foi aberta para aumentar a vazão da água que ainda transborda num espelho de 34 centímetros de água sobre o muro da represa. Agora, há pouco, às quatro da tarde, foi aberta as três comportas da barragem Oeste, em Itaió, a medida preventiva para evitar que a estrutura se encha antes do temporal que está previsto para o final de semana. Mais uma vez, também, aqui na região do Médio Vale do Itajaí, de Bó, em nossa região, passamos por mais um susto. Em virtude dessa chuvarada toda, a Defesa Civil aqui de Timbó, de Indael e da região estava em alerta. E aí, a chuva deu uma trégua e, conforme já disse, meteorologia prevendo a volta da chuva no domingo à tarde, mas não com tanta intensidade como aconteceu ontem e anteontem aqui em nossa região. E tem uma informação lá do litoral, prefeitos de cinco cidades do litoral formalizaram a criação do primeiro consórcio de segurança pública de Santa Catarina. O objetivo é estimular a prevenção e adoção de ações integradas envolvendo os municípios de Balneário, Camboriú, Itajaí, Navegantes, Itapema e também Camboriú. Em solenidade na Prefeitura de Camboriú, os prefeitos assinaram o termo de adesão e consolidaram o Estatuto da Entidade. As faces da mentira. Este é o tema de um debate que acontece logo mais às sete e meia da noite na sede da CIB. Entre outros tópicos serão discutidos os aspectos patológicos e uso cotidiano da mentira na sociedade. O evento é promovido pela Site Psicoterapias, portanto, hoje às sete e meia da noite na sede da CIB. E o primeiro sorteio da Mega Sena dos Pais, realizado terça-feira, não teve acertador. Assim, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 3,8 milhões a quem acertar as seis dezenas do sorteio. E o número de obesos que se submetem à operação para emagrecer no Brasil subiu 35 mil em 2009 para 60 mil no ano passado. E os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O país só perde, o Brasil só perde para os Estados Unidos, onde acontecem 300 mil cirurgias do tipo por ano. Olha, a Prefeitura de Timó lança na próxima semana a licitação para a construção do binário central que integra o complexo viário Roland Miller. A Prefeitura de Timó já dispõe das licenças necessárias e dos recursos que serão investidos na obra. Os proprietários das áreas desapropriadas foram notificados para que em 30 dias desocupe os imóveis. A posse dos imóveis em favor da Prefeitura foi emitida pela juíza Cíntia Gonçalves Costi. Uma boa notícia aqui para Timó é que o Senado Federal aprovou ontem a indicação do catarinense Marco Aurélio Gastal de Buzzi para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Natural aqui de Timó, desembarcador Aurélio Gastal de Buzzi. É ele que é natural aqui de Timó, o desembarcador do Tribunal de Justiça do Estado foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele havia se indicado para o cargo pela presidente Dilma no início de julho e preencherá a vaga deixada pelo ministro Paulo Medina. E o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, o Blumenauense Renato de Mello Viana, recebeu em São Paulo o prêmio Amigo do Esporte concedido pelo Ministério do Esporte. Homenagem à instituição se deve à aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite destinar parte do imposto de renda das empresas para projetos do setor. De acordo com o Ministério do Esporte, desde que entrou em vigor em 2007 até o ano passado, a Lei de Incentivo proporcionou ao país R$ 430 milhões em recursos destinados à área. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, depois você vai saber tudo como foi a feijoada das patotas que aconteceu lá no Clube Ginástico Guairacás, depois do intervalo comercial. Obrigado. Obrigado.